Ah, dizem que o monopólio tá aí E que o funk não é mais compromisso Pra molecada que pensa que é verdade Bem que o filme veio mudar tudo isso Eu peço paz, peço sim Olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim Pra todos vida louca Eu peço paz, peço sim Olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim Pra todos vida louca Que Deus nos ilumine E guie o nosso caminho Porque se estamos com ele Nunca estamos sozinhos Peço paz, proteção Saúde aos nossos soldados Que é pra combater o mal E todos os recalcados Que tenta te invejar Não tenta se adiantar De olho no que é teu Mas eu sei, vai tombar Se quer saber quem eu sou Então escuta, vai vendo Eu sou o filho da noite E o neto do sereno Blindado e protegido Por Deus o nosso Senhor Se quer paz, vai ter paz Quer caô, tem caô Eu peço paz, peço sim Olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim Pra todos vida louca Eu peço paz, peço sim Olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim Pra todos vida louca Pra todos vida louca É que os moleque é pique bomba Baixada é só Alcaida São Paulo é só Colômbia É que os moleque é pique bomba Desacredita não Pra lá tudo vai O bonde tá passando É só sujeito homem E nós que as peças nas pistas Os MC escondem Os monstros tão bolados Sempre na correria E o nosso proceder Tu vê no dia a dia Que bonde pesado é esse que vai no pico de estraga Se tu não conhece É São Paulo embaixada Mano, é contigo mesmo Se quiser declara guerra Porque é Deus do céu E nós na terra Esse é o DJ Nino Pesadão como de costume Beco Filmes O patrão mandou avisar Que o bagulho agora é a Vera E o verme na porra do bagulho Se subir vai cair O patrão mandou avisar Que o bagulho agora é a Vera E o verme na porra do bagulho Se subir vai cair E pro X9 é só, só rajada Naqueles verme é só, só rajada O leve e trás é só, só rajada Naqueles é só, só rajada 24 por 48 o radinho acionado na conexão Fogueteiro mandou avisar Que atracou o produto do bom E a maconha do bondin Atividade é no talento O Poet Ball cai da 99% E os irmãozinho na caminhada Já ligou os braço forte E a fita já foi dada E hoje é dia de bote Tio neguinho, como tá? Se liga meu mano que eu vou te falar Que ele tá de cordão, mochila, radinho e AK Tá, 했습니다 E a família é chapa quente A loja é 24 horas Caralho, hein? É mais de cinco mil e tamo fortemente armado E não venha bater de frente E se os ver me atracar Manda eles vim Mas nós vamos descarregar É o pente, 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 é o pente É o pente, é o pente, é o pente Descarrega, caralho É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente Mas o salve já foi dado Papo reforçado Se liga menor Pra tu não ser cobrado O salve já foi dado Tá bem reforçado Se liga, ei Tá tudo monitorado Mas se ficar de mancada Rouba na quebrada E atrasar o morador Vai levar madeirada O machado tá fiado Pabilantra e safado Se tu não obedecer E atravessar nosso papo Se ficar de mancada Roupa na quebrada Que Deus me proteja Já cansado de tantas angústias Lutos, choros e distezas Sua família Tô sempre ali lado a lado E ajudando Aos poucos meio complicado Tentando e se recuperando E lembrar do meu mano Feliz do momento É tudo que eu quero Conheci desde pequenininho Sorriso Um olhar sincero E que esse ano te jogou de cabeça Nessa vida louca, louca a vida Porque hoje verdade Sábios que são de mentira Tô de moto procurando a tia que foi Já nem sei pra onde Tô de cara Mas tô na pista Sei que acha lá hoje E cantei no velório Pro parça Esquecer Tá ligado? É osso Tá ligado? Tô bolado Tô ligado Tempo logo Tudo passa nessa vida Tudo passa Tá ligado? É todo lado E o tempo logo Mais colorido Mais colorido Beco filmes, meu irmão Vida louca, louca a vida Porque hoje verdade Sábios que são de mentira Tô de moto procurando a tia que foi Já nem sei pra onde Tô de cara Mas tô na pista Sei que acha lá hoje E cantei no velório Pro parça Esquecer Tá ligado? É osso Tá ligado? Tô bolado Tô ligado Tempo logo Tudo passa Nessa vida Tudo passa Tá ligado? É todo lado E o tempo logo Mais colorido Mais colorido Bem filmes, meu irmão